11 de agosto de 2022, a gasolina aqui no Posto Casarão, R$ 5,26. Baixou mais um pouquinho. E na sua cidade, quanto é que tá? Estou aqui na Avenida Leão Sampaio, bairro Jardim Gonzaga. Essa movimentação, 8h26 da manhã, aqui na metrópole do Cariri. Uma sugestão de hospedagem aqui em Juazeiro do Norte é esse hotel, Hotel Norte Luxo, que fica aqui entre a Avenida Leão Sampaio e a 4ª e a 5ª etapa aqui do Anel Viário. Um chama de 4, outro chama de 5ª etapa do Anel Viário, que nesse sentido aqui vai sair no limite entre Crato, que dá aproximadamente daqui pra lá 7km até o limite entre Crato e Juazeiro do Norte. E essas imagens aqui, pela manhã, Juazeiro do Norte. Aqui no bairro Lagoa Seca também tem sugestão de pousada, aqui é Lagoa Seca. 3571-2026, que fica bem aqui na Avenida Leão Sampaio também, próxima praça La Favorita. Pousada Lagoa Seca. Aqui é o bairro Lagoa Seca, onde tem aqui várias churrascarias no local. Também tem local pra se hospedar aqui no Iua Hotel, que fica em frente à praça, na Avenida Leão Sampaio do outro lado. Iua Hotel. E essa é a praça que fica aqui, em frente ao hotel. Do outro lado tem o Shopping La Plaza Meio. Imagens aqui pela manhã, aqui em Juazeiro do Norte, 11 de agosto. Parabéns a todos os estudantes, que hoje é essa data que comemora o Dia do Estudante. Essa praça é em homenagem ao empresário José Ilânio Couto Gondim. Tá aqui a imagem. E aqui a fachada do Shopping La Plaza Meio. No coração da Lagoa Seca. E aqui, na Avenida Leão Sampaio, esse prédio aqui, será a Delegacia Regional. Bem aqui próximo ao Senaio. Construção da Delegacia Regional do Juazeiro do Norte. Aqui na Avenida Leão Sampaio. Que fica do lado do Atacadão Cariricente. Ali em frente é o Senaio. Virando à direita vai pra rodoviária de Juazeiro do Norte. Bairro de Nocabrá, onde tem o Mercado do Peixe. Indo à direita. Só que eu vou descer. Aqui na Avenida Leão Sampaio. Pela manhã, essas imagens. Mês de agosto é mês quente, viu? Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Olha os meses quentes aí já. Estamos nos meses quentes. Essa topique é o transporte alternativo. Vai até a Escada de Barbalha. A passagem é R$3,40. Aproximando aqui. A Urca aqui. Que é o Campus Crajubá. Do lado esquerdo tem as farmácias. Hospital Regional do Cariri. E é isso. Essas imagens aqui pela manhã. E agora eu vou mostrar pra vocês. Sabe o quê? Nunca mais eu fiz a filmagem lá no Só Móveis Rústicos. Bora lá? Onde tem móveis rústicos, madeira angelim. Meus móveis são dessa loja. Que eu vou mostrar pra vocês. Estou aqui na Praça Giradouro. E aproximando do Só Móveis Rústicos. Que fica aqui. Em frente à Praça Giradouro. Aqui em frente ao Ginásio Poliesportivo. Ali é o Hospital Regional do Cariri. Ali é o Ginásio Poliesportivo. Cariri Gard Shopping. Só que eu vou aqui. No Só Móveis Rústicos. Mostrar pra vocês os móveis. Me pediram informação da loja. De guarda-roupa. Eu vou mostrar pra vocês ali. Ali do meu lado esquerdo. Só Móveis Juazeiro Rústico. Telefone 94550580. Aqui é a fachada da loja. Vou ver se Maria tá lá. Já tô vendo ela de longe. Ela não gosta que seja filmada. Mas eu vou mostrar a loja. Olha onde eu estou. Vocês não acreditam. Na loja que eu amo de coração. Aqui em Juazeiro do Norte. Essa loja. Só Móveis Juazeiro Rústico. Exatamente. Me pediram no canal. Pra vir novamente aqui na loja. Mostrar a loja. Que esse material aqui. Do Só Móveis Rústicos. Aqui. Só Móveis Juazeiro. O nome da loja. Só tem aqui. Juazeiro essa madeira. Angelim. É Angelim. Qualidade aqui. Olha. Por toda a vida. Lá em casa. Os móveis são daqui dessa loja. Então. Eu comprei aqui devagarinho. Não foi tudo uma vez só não. Viu gente. Tem que se organizar. Focar no que você quer. E que dá certo. Isso é um sonho. Vale muito a pena. Você deixar de comprar uma coisa. Pra você investir naquilo que você quer. Então. Eu estou aqui na loja. O cartão está aqui. Só Móveis Juazeiro Rústico. Vou deixar o telefone pra vocês. E vou mostrar a loja que fica aqui. Aqui na Avenida Padre Cícero. Aqui está a Praça do Giradouro. Ali o Ginásio Poliesportivo. E aqui é a loja. Vamos mostrar pra vocês. Começando aqui a parte das mesas. Aqui. Olha. Essas mesas aqui na loja. Pra você. São madeira de angelim. Tá. Tem as cristaleiras também. E interessante. Porque o que você quiser. Do tamanho que você quiser. Eles fazem. Olha. Essa cômoda aqui. Esse criado. R$ 1.500. A Vista R$ 1.300. E a vantagem. Que está parcelando em 6 vezes. Sem juros. A parte de R$ 2.000 no cartão. E. Menos de R$ 2.000. Até em 4 vezes. Olha. E todos os cartões. De crédito. Olha a cristaleira. Vou dar um exemplo aqui. Que vocês gostam de saber de preço. Essa cristaleira aqui. Olha. A Vista R$ 3.500. A Praça R$ 3.800. Então. Parcela até 6 vezes. Sem juros. No cartão de crédito. Olha. A loja. Tem essa parte aqui. Pra. Sala. Esse conjunto. R$ 5.200. A Vista R$ 4.700. Então. Você fala aqui com Maria. Da loja. Olha. Aí está aqui. Esse modelo. De mesa. Vamos olhar para esse modelinho aqui. R$ 2.500. R$ 2.250. A Vista. Olha. Esse armário. O armário. Eu tenho um sonho ainda. De ter um armário como esse. Que lindo. R$ 5.600. R$ 6.600. A prazo. E R$ 5.900. A Vista. Então. Mais informações. Gente. Entre em contato. Tem o WhatsApp. Tá. Tá muito bonito. Madeira Angelim. Então. Essa loja. É a melhor loja. Se você deseja comprar móveis rústicos. Madeira Angelim. Guarda roupa. Me pediram. Em relação a guarda roupa. Você faz o tamanho que você quiser. Chega com a medida aqui. Maria. Encomenda pra você. Tá. Ó. Um guarda roupa desse. Três portas. Olha aqui o modelinho. Vou abrir. Aqui. Olha aqui. Tem as gavetas. Tem a parte aqui. Deixa eu. Ó. Tá vendo? Um guarda roupa desse. Opa. Três portas. Tá custando quanto? R$ 5.800. A prazo. E R$ 5.350. A Vista. Olha aqui. Guarda roupa de Angelim. Aí tem essa parte. Se você quer. Nesse modelo aqui. De abrir na lateral. Olha. Vamos pra cá. Olha. Gente. Esse aqui. R$ 5.800. R$ 5.350. A Vista. Móveis. Rústicos. Madeira. Angelim. Então tá aqui. Olha. As mesas. Do tamanho que você quiser fazer. Eles fazem pra vocês. Também faz cama. Também. Tem as camas. Vários modelos de cama. Tá. E aqui ó. A loja. Ela tá bem. Ela é bem ampla. Cadeira de balanço. Olha. A cadeira de balanço. Eu tenho lá em casa. Desce. Amo. Eu gosto de cadeira de balanço. O meu guarda roupa. Eu pedi pra fazer daquele dali. Naquele modelo. Só que com seis portas. Então você pede. Do tamanho que você quiser. A altura que você quiser. Que eles fazem pra você. Então já sabe. Se você deseja saber mais informações. Entre em contato aqui. No telefone. Que é. Vou deixar na descrição do vídeo. Mas eu vou repetir. Vou falar aqui. É 9. 9 6 25 8 8 5 7. É zap viu. Segue o Instagram também. Arroba Juazeiro. Móveis rústicos. Segue o Instagram. Que tem muitas fotos aqui. Dos móveis aqui. Da loja pra vocês. Móveis. Juazeiro. Eu sou móveis Juazeiro. Pra vocês aqui. Olha. Cartãozinho. Dúvidas. É só entrar em contato. No WhatsApp. Que Maria manda foto. Preço. O tamanho que você quiser. Tá. Tem essa parte aqui também. Olha. Vamos olhar. Essa. Ó. Esse aqui tá custando. 700 a prazo. 650 a vista. Olha. A gavetinha aqui. Eu tenho um desse pra colocar no quarto. Tá. Essa aqui. Vamos olhar aqui. Olha que lindo. Essa aqui. O meu desse aqui. Esse modelinho. 550 a prazo. 500 reais a vista. Tá. Tá aqui, ó. Ó. Essa mesa. Ela é 6.800. Ela tem 3 metros. Por 1,10. Olha como é bonito. Isso aqui pra toda a vida. Você morre. E o móvel continua na sua casa. De geração em geração. Então tá aqui. A credibilidade. Nessa loja. Eu acino embaixo. Eu sou suspeita em falar porque meus móveis estão daqui. Então eu fui guardando dinheiro, juntando. Dá um jeito. Com a cela. Sabe? Em 6 vezes. Você com a cela e você... Vale a pena você investir. Se você puder, claro. Com tudo dá certo. Pedindo ajuda a Deus que dá certo. Tá bom? Então eu queria mostrar esse vídeo aqui. Se você quiser saber mais sobre essa loja. Depois eu faço um outro vídeo. Vem aqui novamente. O que você quiser que eu mostre. Coloca na sugestão do vídeo. Que eu venho aqui com o Marinho e mostro pra vocês. Então tá aqui. Só móveis de vazeiro rústico. Eu amo demais essa loja. Eu sempre fui apaixonada por móveis rústicos. Acho que a maioria das pessoas gostam de móveis assim. Tá bom, gente? Então esse vídeo especial diretamente aqui da loja. Finalizando pra vocês. Me segue no Instagram. Pelas vias do Cariri. E segue também a página deles no Instagram. Que tem muitas fotos. Que é arroba juazeiro móveis rústico. Então vou repetir. O telefone é 996258857. O endereço. Avenida Padre Cícero. 2652, bairro Triângulo. Fica de frente aqui o ginásio poliesportivo. Valeu, gente? Like, 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 like nesse vídeo. Ó, é aqui a gasolina no posto. O alecrim. Tá 5h28. 5h28. Bom dia, Simone. Bom dia aí, defeitosos aí no Grande Juazeiro. Hoje é quinta-feira. Dia 11 de agosto. É aqui essas paisagens aqui. Lagoa de Pedra, Casinhas, Pernambuco. Olha como tá o dia hoje. Ensolarado. E eu estou aqui, ó, no paredão do açude. E embaixo, ó, o açude. Tá quase cheio, hein? Se chover mais um pouquinho, ele sangra. Estou aqui, ó, em cima do paredão do açude. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Isso é o nosso sertão aqui, ó. Pernambuco. Casinhas. O ensolarado. E aí? Ó, caramba.